Persianas Coimbra, tudo que você imagina em persianas, eles têm aqui, porque são fabricantes, é uma fábrica muito grande, que fica em Ferraz de Vasconcelos, vocês têm várias filiais, né Eduardo? Várias filiais, Rio de Janeiro, Curitiba, Goiânia e São Paulo, pra você poder... Ipiranga, Ipiranga. Aqui no Ipiranga, pra você poder comprar sua persiana. Imaginou um modelo de persiana? Fala com eles, que eles vão ter aqui modelo, cor, material diferente também. Só em persianas, pra você ter uma ideia, ó, persianas verticais, tem PVC, tecido, alumínio, mais ou menos 500 cores, incluindo blackouts importados também, é muita variedade, gente. Eles já fabricam também há quantos anos? 16 anos, né? Há mais de 16 anos, somos o maior fabricante de persiana e componentes da América Latina. E ó, pra honrar esse maior agora, é que eu quero um preço de arrebentar. Vamos lá, persianas verticais, a partir de quanto você vai fazer? Três parcelas de R$ 9,00, um metro quadrado colocado. Nessa cor, outras cores também? Tem outras cores também. Outras cores também por esse preço. Aí ó, variedade, a gente falou, tem muitos modelos, né? Aqui, vamos falar de uma horizontal, então, em alumínio, nas medidas. Pode ser 50, 35, 25 e 16. A partir de R$ 13,00 o metro quadrado colocado. Aí, mais ou menos 50 cores ele vai ter aí pra você escolher. Ou seja, vem, fala com eles. Se você imaginou uma persiana, é uma fábrica imensa, gente. Eles vão ter esse modelo dessa persiana aqui pra você com toda certeza. Um ano de garantia. Tem loja grande com estacionamento esperando você aqui no Ipiranga, como ele falou, na rua Tabor, número 593. Telefone daqui, abre todos os dias, só não abre aos domingos, tá? E você é orçamentista também, Eduardo? Tenho, sem compromisso. Isso é ótimo. Telefone 272-2000. 272-2000, persianas, Coimbra. É fábrica, hein? Corre, aproveita o preço. E aí, você é orçamentista também.